O Flamengo, Luana Trindade, cadê você aqui na tela da Band com as notícias do líder do campeonato brasileiro? Luana! Muito boa tarde pra você, Edilson, pra todo mundo aí do estúdio, pra quem tá acompanhando os donos da bola. Eu trouxe alguns números do Flamengo aqui pra vocês debaterem ao longo do programa em relação ao ataque. O rubro-negro tá muito perto de atingir uma marca rara no campeonato brasileiro. Ano passado, por exemplo, o time marcou 94 gols ao longo da temporada. E até agora a equipe do técnico Jorge Azuz balançou as redes 97 vezes. Ainda faltam muitas rodadas aí pra terminar essa competição nacional, né? Além disso, o Flamengo vai em busca da sexta vitória seguida no campeonato brasileiro. A última vez que uma equipe conseguiu esse feito foi o Corinthians, em 2005, que venceu seis duelos consecutivos com pelo menos três gols por partida. Lembrando que nos últimos cinco jogos o Flamengo marcou 16 gols. Agora, Edilson, em relação aos ingressos pra partida entre Flamengo e Grêmio pela semifinal da Libertadores, o jogo de ida. Como a gente informou, já começou a venda dos bilhetes e em poucas horas mais de 30 mil já foram vendidos. Isso porque só abriu pra sócio torcedor, pro público em geral, só no dia 20 de outubro, a partida que acontece no dia 23. Vamos ver se até o dia 20 vai ter ingresso aí pro público em geral. Muito difícil, né? Em relação agora a reforços, Bruno Spindle e Marcos Braz estão aí tentando comprar o zagueiro Dedé junto ao Cruzeiro. Parece que o jogador deu ok, quer vir sim pro Flamengo e a diretoria rubro-negra acredita que seja um ótimo negócio pro clube. Hoje à tarde, os jogadores treinam lá no Ninho do Urubu. No sábado, tem o jogo contra o vice-líder Santos, às 5 horas, no Maracanã, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Edilson, é com você no estúdio. Ok, Luana Trindade. Esse assunto do Dedé começou a rolar desde ontem, né? E aí? É, Edilson, é o que vem sendo ventilado aí, né? Uma das próximas contratações pro próximo ano, porque só vai poder jogar ano que vem, né? Seria o zagueiro Dedé. O Flamengo... Dedé e Rodrigo Caio arrebentam. É, até pouco tempo atrás o Flamengo tentou a contratação do jogador. O jogador preferiu ficar no Cruzeiro, né? Agora, realmente, já estão ventilando aí essa notícia. Edilson, eu acho que é muito cedo, né? E eu tô falando muito cedo, porque o Flamengo tem aí praticamente duas competições importantes pra disputar. Lógico, que tem que visar já o próximo ano. Mas eu acho que a zaga do Flamengo, principalmente com a chegada do Paulo Mario Rodrigo Caio, vem fazendo uma boa zaga. Ainda tem o Tuller, né? Que é um outro menino que também vem entrando, consequentemente, direto aí nos jogos. E o Flamengo já pensando lá na frente, dentro do Dedé. Agora vai ter que aguardar, Edilson. O jogador pode, deu o aval, né? Pra poder, que o próximo ano possa ser contratado. Eu acho que é muito cedo, muito prematuro. O Flamengo tá num momento bom. A zaga tá num momento bom. Não vem aí sofrendo gols, principalmente em alguns jogos importantes. Eu não sei por que também, né? Ventilar uma notícia dessa. No momento em que o Flamengo tem aí praticamente um jogo importante entre a equipe do Santos. E tá bem também na Libertadores. Uma falta de habilidade total. Olha bem, o Dedé é com 31 anos. É bom a gente deixar claro. É um contrato até 2021 com o Cruzeiro. É, ele tem... Mas o Cruzeiro só tem 20%, sabia? Da participação da venda. Só tem... Ele é igual o Pedro. Tem empresário ali, tem empresário aqui, tem empresário não sei o quê. São, acho que uns 4, 5 empresários que detêm os direitos do Dedé. E o Cruzeiro só fica com 20%. É um zagueiro maravilhoso. Isso é indiscutível. No início do ano ele não quis vir. Agora que o Cruzeiro tá descendo a ladeira, principalmente no aspecto financeiro, tá envolvido em vários escândalos, ele disse que já aceita jogar no Flamengo. Agora não é um zagueiraço. Se o Flamengo tiver condições de contratá-lo, ótimo. Como o Flamengo vai tirar do Fluminense o Alan? Que eu tô antecipando isso aqui. Ele, ano que vem, estará defendendo as coisas do Flamengo. Roberto, você acredita que com a ascensão do Pablo Mari, Mari ou Mari, o Flamengo nesse momento vai atrás do Dedé? Ou precisa de ter 3 zagueiros do mesmo nível pra brigar ali? Porque o Túlio é da casa, precisa rodar um pouco mais. Apesar de ser um baita de uma promessa, vamos botar assim, entendeu? É um menino ainda, né, Dilson? É um menino ainda. O Rodolfo foi embora. É, tem o Rodolfo e tem o... O Rodolfo não foi ainda pelo alto salário que ele tem. O próprio Fluminense sondou pra contratar o Rodolfo, mas se assusta com o salário que ele tem. Então é difícil você descartar um jogador com a idade, com a história, mas com o salário alto que ele tem. Um detalhe importante que a gente não pode esquecer. Existe a contratação do Dedé vai fazer com que Rodrigo Caio passe a ser o primeiro volante. Porque ele sabe jogar ali. O Jorge Jesus já falou isso. Ó, ao invés de trazer um lugar pro Cuejar, você traz o Dedé e o Rodrigo Caio. Isso, isso aí. Que começou no São Paulo nessa função. Pode ser. E ele sabe jogar, ele tem boa técnica. Pode ser uma contratação que venha pro lugar do Cuejar. Pode ser. É verdade. O que o Ronaldo colocou é perfeito. Agora o Dedé, sem sombra de dúvida, é um dos grandes jogadores, se não o melhor jogador da posição. Agora, o Flamengo se tem interesse ou se alguém tá cavando de um lado ou de outro, eu acho que quem estiver fazendo isso, acho que é bom pros dois lados. Entendeu? Apesar que, no momento atual, nesse momento, a zaga do Flamengo realmente tem, tem tido uma regularidade muito grande. Entendeu? Tem correspondido a expectativa. Agora, quando você tem um jogador que joga em qualquer time, que tem a qualidade que o Dedé tem, é uma outra situação. Agora, a situação do Cruzeiro. A menina trouxe até ontem aqui, a Ana Paula Pimenta, sobre a questão de atraso de salário, que nunca aconteceu, pelo menos a gente não tinha informação. Aquela história toda. Com a previsão, até o final do ano, ruim financeiramente, e aonde está a questão interna também, Polícia Federal, Lava Jato, tudo lá dentro. Talvez, Waldir, essa cavada seja justamente pra entrar um... pra tentar equacionar e zerar até o final do ano. Não é um momento, me permite, Edilson, é um momento inoportuno, pros dois lados. Tanto pro jogador, que é o Cruzeiro do Macri, o Cruzeiro vai começar a dizer, se jogar mal, tá com a cabeça no Flamengo. E pro Flamengo também, que a zaga vem jogando muito bem, o time tá vivendo um grande momento. Eu acho que o Dedé é um grande jogador. Não tá no Cruzeiro sendo o Dedé do Vasco, não tem jogado tão bem, mas é um baita zagueiro. É um baita zagueiro, é um baita zagueiro. É, não chegou, mas é um baita zagueiro, concorda inteiramente. Só acho que é uma inabilidade, pros dois lados, o anúncio dessa contratação agora. Voltou três meses pra acabar o ano. Mas ninguém tá dizendo que a contratação é pra esse ano. É, mas de qualquer maneira o torcedor mexe com o torcedor. Quem chega primeiro, bebe água fresca. Mas não precisa anunciar. Pode chegar primeiro, beber água fresquinha e ficar caladinho. Porque o problema, não sei quem falou, mas foi de inabilidade. Porque o Dedé faz parte de um grupo lá que a torcida tá questionando o que que é a cabeça. Edilson, Thiago Neves, Henrique, Ariel Cabral, muita gente. Toda a contratação do Flamengo tem um efeito diferente dos outros. Todo mundo. E pro Dedé vai ser ruim. Porque se ele jogar mal contra o Palmeiras, Paulo, acho que ele vai falar que tá com a cabeça no Flamengo. Não, eu acho que não questiona a qualidade inquestionável. É um baita do zagueiro. E essa hipótese levantada pelo Ronaldo é altamente viável de acontecer. Que o Rodrigo Caio começou no São Paulo como volante. Depois que ele veio pra zagueiro. Pode ser. Talvez o Ronaldo não... Não podemos esquecer, quem deu a declaração foi o próprio Dedé. Que disse que agora ele tá pensando já em sair do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro tá descendo financeiramente. Teve um dirigente que disse, não sei como é que nós vamos pagar o salário até dezembro. Falou isso. Entendeu? Então o Dedé já tá botando as barbinhas de molho. Quem é que não quer jogar no Flamengo? Na fase que tá o Flamengo. Todos querem jogar no Flamengo. Então acontece que o Dedé disse, não, agora eu topo aí pro Flamengo. Porra. Se ele topa aí, o Flamengo vai abrir o cofre pra... Custa em torno de 35 milhões de reais. O Dedé. Só que... Mas como zagueiro... A multa recisória se... A multa recisória o Cruzeiro esquece. 200 milhões. Mas o Flamengo 35 milhões, tira ele de lá. E o Cruzeiro tem quanto? Sete. Sabe quanto é a folha do Cruzeiro? Acima de 10 milhões de reais. Então, não pode um time ter uma folha acima de 10 milhões e tá na posição que está. E agora o... Décimo sexto colocado. É, de repente você tem o Carlos Dedé, manda o Rodolfo pra lá, né? É, é, é. Pode ser feito, né, Edson? É, é. E o Cruzeiro treinador brigou todo mundo botando... Pode mandar o Fred, o Fluminense manda pra lá o Elton Ney, também pode. Igual eu tô botando o Lincoln numa transação com o Gabigol, né? Essa troca do... Mas existe também essas cavadas aí, Edson. Tem que ver se realmente... Se vier, vai ser uma boa... Uma boa preparação. É que o Flamengo não se posiciona, né? Você vê, suja um disso daqui, dali, mas ninguém do Flamengo sempre fala, não, vamos falar, não, vamos colocar, não, não, tal. O Flamengo não se posiciona, deixa o balão de ensaio. Isso. Deixa o Flamengo de ensaio. Deixa o Flamengo de ensaio. Quando o balão de ensaio não é favorável, aí o que ele faz? Emite uma nota, diz que o jornalista é contra, que estão torcendo contra, aquela história toda. Mas quando o balão de ensaio é favorável, o Flamengo dá corda. Deixa rodar, deixa rodar. Aliás, não é só o Flamengo, né? Isso faz parte. Isso faz parte do normal, faz parte do processo. É, mas o Flamengo, Edson, a gente fala muito aqui do Flamengo, mas tem que parabenizar, principalmente o setor 80 do Flamengo. Que alguns jogadores que foram ventilados aqui, falaram, ah, de repente não vem. O próprio Rafinha, o próprio Felipe Luiz, que era um jogador de seleção. Ah, vai vir pro Flamengo? Não vai vir pro Flamengo? Não, mas aí o Nego, o Marcos Braz, o Spindle, né? E aí acabou, o Flamengo acabou trazendo. Bruno Spindle. É, eles estavam lá. Ou seja, a gente tinha foto na rede social, eles lá, e a gente via que estava negociando. Quem seria? Voltaria com alguém. Isso a gente estava vendo. Foram batidas fotos deles no aeroporto indo pra lá. É, mas poderia não acontecer. Então a gente sabia que estava lá, mas quem é que viria? Essas duas transações, eu tenho que deixar claro aqui, o Edilson falou, Felipe Luiz e Rafinha. Essas duas transações, nós temos que deixar claro aqui, vontade do jogador. Porque o Flamengo não investiu 5 milhões de euros, 10 milhões, nada disso. O Flamengo só quer jogar no Flamengo porque eles estavam em disponibilidade. Estavam livres. Livres. Então quer jogar? Quanto é que vai me pagar? Cada um deles ganha acima de um milhão. Por que ganha acima de um milhão? Porque o Flamengo não gastou um centavo trazendo eles. Então é por isso, o Marcos Braz foi lá, conversou, acertou o salário e eles vieram. A mesma coisa vai ser, o Dedé vai vir pro Flamengo. Mas vamos esperar aí o andamento, quando chegar em dezembro, o Dedé vai vestir a camisa do Flamengo e o Flamengo contrata ele. Agora não adianta nada, não vai poder jogar, porra. E se o Cruzeiro sair, vai ter uma demandada, né? Vai vir Fred, Thiago Neves, todo mundo. Mas eu acredito, a gente está falando de uma coisa que nós estamos no Rio e a coisa aconteceu lá em Minas. É. De que se o que disse o Rogério Semi ia afastar todo mundo, isso vai acontecer agora. É, vamos ver que os caras só queriam matar sábado, né? Isso vai acontecer agora. Porque ele deixou bem claro ali que ou ele fica ou vai afastar algumas pessoas. Novos protestos lá estão acontecendo da torcida. Já, já, a Ana Paula vai trazer o noticiário sobre isso. Então, a decisão de negociar, de afastar, diminuir esse custo já está sendo tomada. É, mas ninguém assume. Mas ninguém pode jogar também, Dilma. Ninguém assume. É isso que o Rogério falou. Você não vai assumir trazer o Dedé agora, ele não pode jogar. Ele vai jogar, vai ficar como? Vai ficar lá parado, treinando, vai afastar o Dedé, vai afastar a panela, né? Ele vai ficar afastado, ele vai entrar na justiça. Mas pode vir lá mesmo pra cá, velho. Não, 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 não. Olha bem, vamos ser claros aqui. Se afastar o Tiago Neves, o Fred, o Dedé, afastaram, vão treinar em separado. Eles vão pra justiça, estão cerceando o direito do trabalho deles. Não, eles estão na justiça, rapaz. Se estão treinando em separado, estão cerceando, não. Ele voltou um exemplo claro, não que venciam isso aqui. Eles vão, eles vão dar esta justiça, não. Vamos ganhar, Edilson, o Botafogo fez isso, aquele nefasto Maurício Assunção fez isso. É uma gente boa. Em 2014. Nem dormindo é gente boa. Olha, ele conseguiu afastar o Edilson, o Emerson, o Júlio César e o Bolívar. É bom a gente deixar claro que é a opinião do Paulinho, é a opinião do programa em relação ao Maurício Assunção. A minha Assunção, eu confirmo o que eu disse, a figura nefasta. É, porque depois diz, ah, o programa... Não, não, quem falou fui eu. Quem falou fui eu e assumo que fui eu. Se ele tiver dúvida, não me procurar. Então, o que que acontece? Ele afastou quatro jogadores, quatro jogadores, eles foram pra justiça, ganharam o caminhão de dinheiro do Botafogo, e o Botafogo foi rebaixado, e o Botafogo foi rebaixado. É um coisa pra acontecer a mesma coisa. É um dia, aconteceu a mesma coisa com o Poçante Abad. É, ele afastou o Diego Cavalieri, afastou... na minha memória não é... Afastou o Henrique... Escarpa. Não, Escarpa, não, Escarpa foi diferente. É o Henrique e o Cavalieri. É o Henrique e o Cavalieri, aquele que tá jogando aí, o que o Edilson gosta, o Marquinho. E os caras foram pra justiça, só o Henrique tem nove milhões pra receber. O Cavalieri... E cobraram o Abad. O Cavalieri tá no Botafogo e recebe o Fluminense da Justiça. É, por mais que tenha problema lá, eles não vão afastar, principalmente esses grandes jogadores, né? Dedé, Thiago... Mas tá no Vasco ainda, o Marquinho? Tá no Vasco ainda? Tá, tá, tá. Tá jogando? Não, tá no banco, o sábado tava no banco. É muito difícil. O Ronaldo, quando chegou aqui, falou que é um baita jogador, é um fenômeno, vai resolver o problema. Eu falei, isso não joga em lugar nenhum mais, pô. Tá com prazo da lidar, ganha esse cartão dele, já venceu há muito tempo. E ele, né, tem direito a andar na barca, no trem, no metrô. Hoje ele consegue. Mas por prazo de validade, já tava vencido há muito tempo, sabia que tava. É só pegar o histórico e o jogo. Tem negociação. Eu não tenho nada contra o Marquinho, diz até que é um baita. Cara, tô dizendo, tem negociação que você não entende. O cara não olha o histórico. Você pega o histórico, qual é o histórico? O histórico é DM, né? O futebol, qual é? D ruim, é isso? E o cara é demais contratado, entendeu? Você não entende que tipo de negociação é essa, né? É complicado. Já não vinha jogando há bastante tempo, né? Só da gente falar que, ó, isso não vai resolver o problema do Vasco. Já falamos aqui. Entendeu? Vai contratar com uma grande solução. Igual na época do Eurico, que contratou o amigo do Valdir lá. É o presente de Natal pra torcida do Vasco. Não, Lodeiro, não aquele outro argentino, Escudeiro. O Escudeiro. Aí todo mundo esperando uma baita contratação. É o Escudeiro com presente de Natal pro torcido Vasco. Pô, o Papai Noel que se vestiu de preto, né? Isso aí, pô. Tem coisa que você não entende, né? A gente não entende publicamente. Mas quem tá no meio conhece como é que funciona isso. Não é isso? Como é que funciona isso? Ninguém compra caçamba de lixo à toa, pô. Ninguém compra caçamba de lixo à toa. Não é isso, pô? Aí tem negociações que a gente vê que... É complicado. Não roda, pô. Não roda. Que não vai rolar, pô. Que não vai rolar dentro do campo. A gente entende uma coisa dessa. Tem negociações que você sabe que não vai rolar. E os caras empurram você igual abaixo. Mas rola sempre um jabazinho. Ah, e você que tá falando. Eu falo. Rola sempre um jabazinho. Aí já é a opinião do Ronaldo, não é a opinião do programa. Tem sempre um jabazinho por fora, pro cara pintar ali. É o empresário que dá um calabouco pra lá. É, porque às vezes não olha nem um jabazinho. Mas o cara é dono da clínica, sabe? Porque aquele ali só vai ficar no departamento médico. Aí vai tratar na clínica dele. E isso também. Mas vai ter volta pro laboratório. É, é o laboratório que patrocina. E pro time é muito ruim. É, pô. Muito ruim, Deus.